E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele Aí cago, minha ideia te desvolta Minha pica vai chegar na sua cara Esse golpe é perna longa Então fica tranquilo, bagulho que é louco E é pitoco, e hoje é que você só vai Já se o povo não entende, que hoje é o seu fim E pro gago, ele nunca se vai, gaga, vai ganhar de mim Porque você é ruim, e é bem assim Você tenta, mas nunca que vai ser MC MC eu sou, não adianta meu mano Vim com rima repetida de novo nesse plano É perna longa, hoje eu quevo as suas pernas no leque Então eu sou MC, nova era, rima, tá ligado? F19, é falseta, é falso, até no nome Tá ligado que eu te falo? Cê não desmonta não, porque cê não alcança, caralho Achei que ser a MC Na moral, chava, melhor você sair daqui Porque hoje você vai tremer Você é paga e só ganha com o produto Acme Que que é isso? Não entendi, cê quer dizer É isso mesmo, então comigo cê vai aprender É rima que eu te falo, meu mano Eu vou encaixando É isso mesmo aí Donald, sai andando Eu não entendo o que cê fala Cê dá fada, eu te atropelo Porque hoje eu tô com fala Então você caga sua boca Porque hoje eu te letralha Fica só com o moleque de hoje Na rima, você só dá fala É isso mesmo, olha só que eu te falo Chama pra esse cara, o brother dele O Mickey Mouse é Donald e chama logo a Dalila Tá ligado, meu mano, que assim eu vou na rima Sai pra lá, então, passa o record Chama o Mickey e chama a Dalila Terminou, volta, cago na voz Vai, DJ! Meu parceiro, o que eu te falo é o seguinte Eu vou rimando pra você Sua morte é no requinte No requinte que eu te mostro Qual é a cautela Sinceramente, você acabou, sinderela Acabou? Então você logo dormiu Vai pra puta que parou Onde cê vai cair fundo do rio É, que eu te falo Essa é minha rima Eu sou é rimador Eu cago na mistiga Que Dalila não se assanha Não importa Cê é Dalila de lá Ou aqui cê é a fã Então fica tranquilo, moleque Aqui você não é bom Não tem o dom Você nunca vai fazer um bom som Então fica tranquilo Que você só fala, bota na proposta É rima boa Por favor, manda resposta Cê não é inicia Mais ou menos assim Se não responder Daqui a pouco Foda aqui O que cê falou, meu mano? Não tô entendendo Nem o que cê tá falando Pense em direita Essa é sua voz Aí, garçom Traz uma água Pra esse rapaz Cala a boca Eu vou te espantar Garçom Traz um uísque Matei o trouxe Vou comemorar Babu no cielo Não sabe Que é a disciplina E por que a filha de hoje Traz saipirinha Caipirinha Que eu te falo Tenho dó Aí, garçom Não trai não Esse cara é menor Que eu te falo Meu mano Olha só que fita É menor de idade Não entende Tá na palda da rima Garçom Aqui nessa mesa de bar Ele já cansou de apanhar Bagulho que é foda Cê acabou E hoje no freestyle Cê rodou Eita, porra Barulho para gago Casa pai Pode vir te agarrar Já está marcado Pode vir te agarrar É isso que eu estou falando Barulho para F19 3 votos para F19 3 votos para F19 3 votos para F19